Vamos analisar esse sonho direitinho, bora? Bora, ó. O sonho é o seguinte, sonhei com uma amiga, irmã de oração, que gosto muito, que gosto muito, nossas filhas estudam juntas, desde o prézinho, eu via que ela tinha amizade comigo, por interesse. O que que significa, pastor? Eu amo muito a vida dela, e da família dela. Bem, pode significar o que está escrito, né? No sonho. Pode significar que a amizade dela seja por interesse. Mas possa ser que os elementos estejam trocados. Porque acontece isso nos sonhos também. Os elementos são trocados. Às vezes você sonha com uma pessoa, é outra. Às vezes a pessoa sonha com fulano, é cicrano. Por causa do livre-arbitriu, os elementos são trocados. Quem é que está entendendo aí? Então, possa ser que realmente ela esteja com interesse, né? Então, pode ser que ela esteja com interesse. Porém, possa ser que exista uma outra pessoa que esteja ao seu lado por interesse. Bem, nós sempre temos interesse, né? Bota pra cá. Sempre temos interesse. Mas o que você está falando é interesse só no financeiro, né? Entendeu? Pronto. Pronto. Possa ser que ela tenha esse interesse só no financeiro mesmo, né? Agora, possa ser que seja uma outra pessoa que viva ao seu lado e seja uma vampira. E aí o personagem foi trocado. Seja uma pessoa de igual amor. Ou seja, seja uma pessoa que você goste dela, mas ela está ao seu lado por interesse. Aí, o elemento foi trocado para gerar o livre-arbitriu. Então, recondicionando o pensamento. Vamos lá? Escreva aí. Sonhou com uma amiga que você gosta dela, que são amigas há muito tempo, que ela está ao seu lado só por interesse. O que é que significa? Primeiro, pode ser que ela realmente tenha muito interesse financeiro em você. Segundo, possa ser que seja uma outra pessoa igualmente amiga que esteja ao seu lado por interesse. E os pé-pés só na nanagem tenham sido trocados. Quem é que... Você está entendendo? Hã? Eu penso, pastor, que seja a própria amiga dela mesmo. A primeira possibilidade é essa. Que realmente ela esteja ao seu lado só por interesse. Porém, deixando bem claro. Os personagens podem ser trocados. E quando os personagens são trocados, é uma situação igual. Senhora? É. A questão é... Deixa eu ver aqui, tá? Ok. Caldinho para mim? Tá? Daquele? É meu hoje. É. Então, vamos lá. Então, cadê aqui? É, a questão... É. Eu acho que há uma possibilidade muito grande do personagem estar trocado. Agora só você pode saber. Tem mais algum detalhe? Tem? Hã? Pode ser qualquer pessoa que rodeia ela, pastor. As atitudes vão revelar como... É... Mas você tem que ter cuidado, né? O sonho está mostrando que tem uma pessoa que está ao seu lado só por interesse. Agora, está muito assim na cara para ser... Entendeu? É... Para ser ela, né? Posso ser que o sonho tenha realmente trocado. É. Veja aí no nosso canal, troca de personagem. Quando você não sabe quem é o personagem, o personagem é você. Mas você sabe quem é o personagem, o personagem pode estar trocado. Tem algum detalhe nesse sonho que possa ser que os detalhes revelem? Como era que você via que ela tinha só interesse financeiro? Hã? Porque, às vezes, o limite, né? Do... Das características que eu descrevi aí, é pouco. Então, eu vou esperar você repetir aí, se tem mais algum detalhe do sonho com esta amiga. Vamos lá? Hum... É... Você deve manter o segredo de tudo com todos. Principalmente com a amiga. Então, está na linhagem da amiga. Tem alguma vampira aí. É, o que o sonho quer dizer. Mas eu sonhei... Espera aí... Eu queria que ela me falasse algum detalhe, né? Que o segredo dos sonhos está no detalhe. É. Tem algum detalhe para me acrescentar aí? É, então... Segue essa interpretação, tá? Tem alguma amiga sua que está ao seu lado, por interesse. Porém, pode ser essa amiga que você sonhou. E possa ser que o sonho tenha usado a imagem dela, que é uma pessoa muito próxima a você, para te alertar de alguém que é amiga e está ao seu lado. A questão é... Isso acontece muito com acidente, né? A pessoa sonha com fulano sofrendo acidentes, acaba outra pessoa acontecendo. A pessoa diz, ó... Eu sonhei com o João, aconteceu com o Maria. Eu sonhei com o Maria, aconteceu com o Mariquinha. Entendeu? Personagem trocado no sonho. Por que os personagens são trocados? Porque Deus, ele não entrega. Ele dá a dica. É o universo, ele, né? Hum? Mas, pastor, eu sonhei com o fulano quebrando a perna e foi cicrando que quebrou. Ó o personagem trocado. Quem está me entendendo, gente? Porque existem leis, né? Nas comunicações. E essas leis é a lei do código. Codificado. Tem mais alguma pergunta? Bem, está aí o sonho dela. Vamos para outro sonho, tá? Eu acho que o sonho é codificado. Está muito na cara que é ela, né? Mas pode ser ela mesmo. Deixando bem claro, pode ser outra pessoa. Né? Tchau. Tchau, tchau.